Música Alguns dias, chuva forte e constante. Em outros, nem sinal dela. As constantes mudanças climáticas têm ocupado a agenda de cientistas de todo o Brasil. Em março, especialistas da Unicamp promoveram um evento sobre o assunto com foco na segurança alimentar. É uma área que a gente precisa desenvolver a pesquisa, a ciência, de forma que a gente possa, de alguma forma, preparar estratégias, de forma a mitigar o efeito que os eventos meteorológicos extremos, que estão ligados às mudanças climáticas, possam vir a causar na produção de alimentos na agricultura do nosso país. Pesquisas apontam que a geografia da agricultura está mudando devido aos eventos climáticos. Áreas que eram próprias para algumas plantações já não são mais. O professor da USP, Pedro Dias, conta sobre as incertezas do cenário atual. O grande progresso que nós tivemos nesses últimos 10, 15 anos foi tornar, primeiro, esses cenários muito mais realísticos. Tem incerteza? Tem, mas eles são realísticos. Ou seja, você precisa planejar as suas atividades, fazer o seu projeto de futuro baseado nesses cenários, ou para menos, ou um pouquinho para mais. E daí, dessa forma, formular as políticas públicas que permitam conviver com um clima diferente, no decorrer desse século, e garantir a segurança alimentar e, hoje, também, essa questão da energia. Já que, hoje, a nossa energia, particularmente aqui no Brasil, depende muito de energias renováveis, que dependem do clima. Entre os temas debatidos, os desafios da agricultura em termos econômicos, ambientais e populacionais. Para a gente atender o crescimento da população e também o fato de que a gente deseja e espera que toda a população do mundo, dentro de algumas décadas, possa, de fato, se alimentar e a gente eliminar a fome que ainda tem no mundo, é preciso, de fato, mudar. É preciso mudar o sistema de produção, porque ele precisa ser mais sustentável, mais produtivo, desperdiçar menos produtos e recursos. O consumidor também precisa mudar o padrão alimentar. Nós, às vezes, hoje, estamos consumindo uma parte da população, alimento em excesso, ficamos obesos, comemos errado, comemos coisas erradas. Então, nós também precisamos, nas nossas casas, mudar a nossa alimentação. Nas famílias, precisamos desperdiçar menos alimentos. Então, precisamos de uma mudança socioeconômica, cultural, bem relevante. Legenda Adriana Zanotto